Tem algum com sono aí, dovo? Rapaz, o negócio tá de meio aqui atrás Não sabe quem que tá arrancando mais alto A gente tá com sono aqui Como é que é? Só 10 horas de viagem? É, Daiane, tá vendo? Tá vendo como é que você fica dormindo? Tá com sono, né? Dá uns conselhos, né? Aproveita que ela tá dormindo É, entrando inconsciente, vamos assim Aproveita que agora tá relaxada, dá uns conselhos Daiane, Daiane Tá dormindo Quantos vídeos a gente já fez e o pessoal tá dormindo, né? Nossa, passar a noite toda na estrada não é mole não É pra qualquer um não, né, Neodoro? Tem que ter, tem que ter no mínimo talento, né? Você vai ultrapassar aquele caminhão ali? Fazer igual o cara da placa lá Que quando a gente passa pela gente, a gente olha a placa do cara E aí, dá um tchauzinho Pela buzina do... É... Deixa eu apagar a luta aí Agora tá funcionando É, tá funcionando A gente também tá na mesma situação que a gente Tá só esperando Encostar na traseira Pra sair forte É um carrinho rápido aí atrás Pra sair forte É um carrinho rápido aí atrás Passou por nós Tá com pressa ele, né? Acho que ele tá com dor de barreira Ele deve ter comido aquele mesmo negócio que a gente comido Só que ele deve ter repetido Só que ele deve ter repetido Se eu dobraram É... Pegou o negócio maior do que eu mostro Esse cara tá... Vou passar aí Vamos dar tchau Tchau Esse paisagem que você vê em filme, né? Escampadão, assim Que não tem... Não tem fim, né? É... É mais ou menos o que eles vendem no filme, né? O do... Dos Estados Unidos É bem parecido, né? É... E aí, do... Como é que tá? Tá? Quatro horas aqui quase Passaram, né? É... Agora já... Vai ficar duro pra... Ficar dirigindo um carro de marcha lá no Brasil, né? É... Eu já até desaprendi na vida, né? É... Agora quando chegar a primeira coisa que eu tenho que fazer É comprar automático É... Tá na hora de trocar o carro, né? Vou comprar um... O mesmo carro só que... Isso mesmo... Já passou um ano, né? Tá na hora de pular pra passar de pra frente E o carrinho automático Ficar andando é... 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 Tudo... Padrão, né? Esses dias todos aí dirigindo pra cima e pra baixo nas ruas aí... É... É... Familiarizado, né? É... E é bem mais prático, né? Muito mais... Muito mais prático Muito mais prático Só vivendo a experiência mesmo pra... Né? Só quem vem aqui e dirige assim... Igual você tá dirigindo todos os dias, tá sempre pra baixo Aprendendo, né? Do trânsito... Das... Das leis daqui do... É bem diferente, né? Porque tudo... Né? Funciona um pouco melhor, né? O pessoal respeita um pouco mais... As estradas são muito ruas, né? É... É... Isso aí... Até a Daiane pôde praticar um pouco mais o... A arte do dirigir aqui nessa terra... É... Acabou de acordar, Daiane? Poxa... Depois de uma noite longa, né? De viagem, né? Na estrada... É... Mais quatro horas é só noite... Pois é... Vocês, né? Aí atrás... A gente aqui dirigindo... Não, é... Eu tô no primeiro, mas... Não sei, né? Se não... Se não fosse o... Se não fosse o... Se não fosse o Douglas o tempo todo dirigindo pra nos ajudar... Você não dorme não, Douglas? Não posso... Você tá dirigindo aqui... Só no... É responsabilidade... É... É... É Monster... Monster... Red Bull... O Headline também que dá umas tremedeiras assim... Que você fica filmando assim, ó... Meio... Meio nervoso... Entendeu? Muito bom... Muito bom... É... A gente tá... Só um pouco... Precisando de fazer uma barba... Alguma coisa assim... É... Ontem... Ontem... Quando a gente começou a dirigir, né? Tava... 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 Dois... É... Não cansar... Não cansar... Isso vai batendo... Vai chegando... Vai chegando... Vai aumentendo a produção de pelos pelo corpo... É... Vai... Intensifica... É... O corpo se concentra em... No invés de... Não tá se articulando, movimentando... Ele gera muito pelo pra... Se... Sei lá... Aliviar, né? De Atração... De muito tempo sentado... É... Já estamos com 1.363 milhas de viajado, sendo que cada 100 milhas são 1.260 quilômetros. Bastante. 1.364 milhas. Valeu a pena, Daniel? Valeu a pena. Tiramos algumas fotos, uma meia dúzia de fotos. Quase nada. Memory card não cabe nada, não cabe fotos quase. Tem que trazer um HD externo para poder colocar as fotos. Pois é, para comportar, né? A gente quase não tira foto. Nem fez vídeo aqui, ó. Você vai querer passar aquele caminhão ali logo, logo? Logo. Já te anerim ver que você está destruindo as highways daí afora, né? Desbravando a América, né? Tem que ter atenção na direita e na esquerda. É. Não, ele perde. Você já tirou sua carteira? Aham. Não querendo me ensinar a dirigir. Não querendo me ensinar a dirigir. Não querendo agora. Não querendo agora. Não querendo agora. Não querendo só pegar. Está tudo certo. Está tudo certo. Certo? Apesar de onde você fez a prova. É. Passou? É. Sabia, não? Não. Quinta vez, sexta vez. Não, não sei nada. Na primeira tentativa daí. Alexandre, acordou? Falei o quê? Está batendo o cheiro de café. É gambá. Isso aí, rapaz. Cheiro de gambá. Fica ferro, rapaz. Você está sonhando. É esquerda ou direita, Doga? É para a esquerda ou para a direita? Vamos, gente. Entra todo mundo. O pessoal está esticando a perna, galera. O pessoal está cansado agora. Só você que está animadinho para ir embora logo, né? Para chegar logo. Eu quero ver uns corajosos, sim. Vamos. Vou trocar de lugar com a Alexandre agora. Eu vou tentar. Tá, tá. Já tchauzinho, pessoal. Tchau. Agora eu não registro essa parte, né? É. Açaí. Tchau. Tchau, tchau.